Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Tempo o Peru volta ao pódio em solo chileno. Alexandra Grande, Kimberley Garcia e César Rodrigues medalhistas de prata. Alexandra Grande conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Bricanos de Santiago de 2023. Alexandra Grande perdeu para Janessa Fonseca, de Porto Rico, na final de Karatê em Santiago de 2023. Ele não conseguiu obter o tricampeonato. Alexandra Grande estava a um passo da glória nos Jogos Pan-Bricanos de Santiago de 2023 ao perder para Janessa Fonseca, de Porto Rico, na final do Karatê na categoria até 61 kg. Depois de vencer Maria Ong, da seleção de atletas e dependentes, Grande se concentrou na final que começou por cima. A certa altura, ele até liderava por 5 a 2, mas não conseguiu acompanhar. Embora não fosse a favorita a Priri, Janessa Fonseca derrotou Alexandra Grande por 10 a 7 para dar a Porto Rico a terceira medalha de ouro nos Jogos Pan-Bricanos. Há uns 33 anos, Grande ficou em segundo lugar em Santiago de 2023 e repetiu o que fez em Guadalajara 2011. Em Toronto de 2015 e Lima de 2019 conquistou a medalha de ouro. Estreando em uma nova modalidade do atletismo, a dupla peruana Kimberly Garcia e César Rodrigues conquistou a prata em Santiago de 2023. Além disso, a dupla formada por Kimberly Garcia e César Rodrigues conquistou neste sábado a medalha de prata na maratona de revezamento misto dos Jogos Pan-Bricanos de 2023. Nessa nova modalidade de atletismo, que a World Athletics implementa em substituição aos 35 km e que estará presente nos Jogos Olímpicos Paris 2024, a dupla peruana ficou em segundo lugar na competição, atrás do Equador, que conquistou o ouro e superou o Brasil no pódio. O tempo registrado por Kimberly Garcia e César Rodrigues no parque Uigins em Santiago foi 3.01-2.14. Vale ressaltar que foi a primeira vez que ambos enfrentaram essa especialidade. Glenda Murrejón e Briand Daniel Pintado deram o ouro ao Equador ao registrar 2.56-49, enquanto Caio Bonfim e Viviane Santana de Brasil marcaram 3.02-2.14. Kimberly Garcia, bicampeã mundial de marcha atlética em 2022 e ganhadora do ouro nos 20 km nestes Jogos Pan-Bricanos, teve participação marcante ao voltar no primeiro revezamento e principalmente no último. Recebeu o bastão de César Rodrigues com o Peru em terceiro lugar, quase um minuto atrás do Brasil, mas a mancaína mostrou um ritmo elevado que lhe permitiu ultrapassar Santana nos 38 km, acabando por conseguir ganhar um minuto de distância. Desta forma, o Temporu obtém oficialmente a sua 26ª medalha nos Jogos Pan-Bricanos de 2023, sendo a 4ª medalha de prata e a 7ª no atletismo. Inscreva-se e siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.